Gente, no bloco anterior eu falava aqui sobre a inauguração de uma biofábrica em Belo Horizonte que pode trazer esperança na guerra contra o mosquito da dengue e contra o Aedes aegypti. Para a gente entender melhor como vai funcionar essa biofábrica, eu converso agora com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Secretária, explica para a gente, né, de que modo essa biofábrica, essa estrutura pode trazer esperança nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, essa epidemia de dengue. Então, Jonathan, essa biofábrica, ela vai produzir aqueles mosquitos que tem, que são infectados com uma bactéria, que é a volbáquia, e que acaba impedindo com que eles transmitam tanto a dengue, quanto o chikungunya, quanto o zika vírus. Então, é a proteção contra essas três arboviroses. É mais uma biofábrica, a gente já tem a do Rio de Janeiro, na Fiocruz, né, do Rio. Essa agora, que é uma parceria da Fiocruz Minas com o governo do Estado e o Ministério da Saúde e o Ministério Público Estadual e Federal naquela pactuação do desastre de Brumadinho, né, que possibilitou a construção dessa biofábrica, mas ela vai ser operada pela Fiocruz. E também teremos uma outra biofábrica no Ceará, que estão nos trâmites para a sua, também, a sua possibilidade de construção, ainda começando esse ano, para entrega, se tudo der certo, no ano que vem. Então, será mais uma biofábrica. E isso vai ser muito importante para a nossa estratégia, Jonathan. Já temos a vacina incorporada, precisando agora de aumentarmos a produção, né, estamos também esperando a nova vacina do Butantan, tanto a vacina contra a chikungunya, também a vacina contra a dengue, que o Butantan está em vias de finalização, né, para envio à Anvisa e todas essas estratégias compõem o que nós estamos chamando das ações, né, digo, do governo federal, dos estados, dos municípios, para esse combate à dengue. Secretária, qual a expectativa, né, estimativa em relação à produção? Quantos mosquitos, né, serão criados nessa estrutura e eles serão soltos apenas ali na região de Belo Horizonte ou eles podem ser levados para outras regiões do país? No primeiro momento, essa biofábrica de Minas Gerais, ela vai operar para aqueles municípios que estão ali no Vale do Paraopeba, que fazem parte desse acordo, né, de Brumadinho e, posteriormente, vão ser ampliados para os municípios de Minas Gerais e também do Brasil. Ela começa com uma produção em torno de 3 milhões de mosquitos, mas ela vai ter a possibilidade de produção de 60 milhões. Então, nós vamos conseguir ampliar para muitos municípios do Brasil e aí, junto com essa que está operando na Fiocruz, que nós também estamos, junto do Ministério da Saúde, né, Fiocruz, fazendo toda a parte da automação, né, dessa fábrica da Fiocruz para produzir também mais esses mosquitos e também essa outra que teremos no Ceará. Então, tudo isso vai compor essa estratégia. Então, a gente espera começar com uma produção menor, né, porque agora estamos naquela fase de aprovação para a implantação mesmo da produção, né, no momento, ontem, o que a gente inaugurou foi apenas o edifício, o prédio, então precisa de todas as aprovações de corpo de bombeiro, né, a aprovação da Anvisa para a sua efetiva, o seu efetivo funcionamento e produção dos mosquitos. A da Fiocruz Rio já está produzindo e a gente começa com uma escala menor e vamos poder escalar para aí 600 milhões de mosquitos, o que daria para a gente poder ter um plano nacional, que é isso que a nossa ministra, né, ministra Anísia, está trabalhando para entregar para o Brasil um plano nacional com várias tecnologias. Secretária, a gente tem visto uma série de ações sendo tomadas justamente para tentar diminuir o avanço da dengue no país. Agora, qual mensagem a senhora deixaria para quem está nos assistindo, né, o que a gente pode fazer dentro de casa para ajudar a sair dessa situação que o país enfrenta? Todos nós temos uma parte nesse processo, né, Jonathan? Olhar as nossas casas, aonde tem possibilidade de água parada, olhar, fechar bem o lixo, ver caixa d'água para fechar, para não deixar nenhum local que o mosquito pode se reproduzir perto de nós, porque a gente tem que se proteger e as nossas casas são muito importantes. Também nós estamos trabalhando com todos os prefeitos, né, fomos a nossa ministra, também acompanhei a ministra nessa reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, que aconteceu em São Paulo, inclusive no estado de São Paulo, para que nós pudéssemos também trabalharmos juntos na melhoria da limpeza pública, porque nós sabemos que além daqueles locais na nossa casa que pode acumular água, também temos o lixo que fica parado na rua, às vezes sucata, que também o serviço público precisa recolher para que não possa, para que não tenha, né, ali a proliferação de mosquito. Então, cada um fazendo a sua parte e um alerta, Jonathan, é para que os pais, mães, responsáveis por crianças e adolescentes que estão naquela faixa etária, que podem receber a vacina, que levem até uma unidade de saúde para que possam se vacinar, porque é mais uma proteção. E como a gente vai fazendo, né, Jonathan, cada um fazendo uma parte, nós vamos conseguir sair desse período difícil e também lembrando que nós já enfrentamos a dengue há 40 anos no Brasil, não vai ser a última epidemia e a gente precisa também nos preparar aí para as próximas. Secretária, hoje a dengue não é um problema exclusivo do Brasil, né? Existe uma cooperação internacional, né, de ideias, iniciativas para tentar resolver essa situação ou minimizar os transtornos que esse mosquitinho tão pequenininho provoca em várias sociedades. Nós estamos acompanhando, né, fazemos parte, o Brasil tem grandes pesquisadores nessa área, estamos contribuindo com conhecimento, Jonathan, e indo também nesses eventos internacionais, acabamos de participar da cúpula mundial de arbovirose que aconteceu na Indonésia, que foi feita pela Organização Mundial de Saúde e o governo da Indonésia, para que a gente pudesse pensar em novas tecnologias. Mas o Brasil, ele está saindo na frente na incorporação dessas tecnologias, né? Tanto o Volbac agora, alguns países já tinham o Volbac, que é mais uma iniciativa de pesquisa. Então, o Brasil é o primeiro país que sai da pesquisa e começa a implantar numa política pública e também a vacinação. Então, eu diria assim, essas duas novas tecnologias, elas estão sendo aplicadas aqui e nós estamos indo nesses eventos internacionais para também mostrar a nossa experiência e o mundo está olhando para cá para ver como que nos próximos anos essas tecnologias que estão sendo incorporadas agora vão impactar para a diminuição dos nossos casos, dos óbitos, que é a nossa meta principal. Secretária, muito obrigado por ter reservado um espaço na sua agenda para estar com a gente hoje aqui no Conexão Record News, né? Falando um pouco sobre essa biofábrica e outras iniciativas que o governo federal tem adotado para superar essa epidemia de dengue que a gente vem enfrentando. Obrigado mesmo e até uma próxima. Muito obrigada.